A paz do Senhor, queridos, tanto, tanto você tentou, que agora só lhe resta cansaço, né? Não tem mais força, não consegue prosseguir e nem mesmo acreditar na promessa que Deus lançou na tua vida. O Senhor, Ele manda te dizer, você tem tentado com a força do teu braço e nada tem acontecido. E Ele tem uma palavra pro teu coração. Isaías 4, 6. Não vai ser por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Não vai ser a força do teu braço, nem a força das tuas palavras ou até mesmo dos teus gritos que vão mudar a história aí dentro. Que vão te dar um novo rumo na tua caminhada. Mas vai ser o Espírito Santo de Deus que vai fazer o milagre dentro da sua casa, no meio da tua parentela. Talvez nos últimos dias você tenha tentado fazer do teu jeito. Tenha discutido, tenha brigado, tenha levantado a mão. Tenha batido o pé no chão. Dizendo que a partir de hoje vai ser assim. E de repente quando você se depara com a situação, ela está do mesmo jeito ou até mesmo pior. Sabe por quê? Porque quem tentou foi você. Quem agiu foi você. Mas o Senhor manda te dizer, te aquieta e deixa o Espírito dEle trabalhar. Deixa o Espírito dEle agir. O Senhor manda te falar que Ele vai transformar coração de pedra em coração de carne. Ele vai quebrar aquilo que está duro, resistente. Aquilo que parece não ter mais jeito, quem vai transformar o Espírito Santo de Deus. A palavra profética para a tua vida neste dia é, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro da tua casa. Quanto mais você se calar, quanto mais você esperar em Deus, mais você vai estar dando espaço para o Espírito Santo agir na tua casa. Na vida dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu esposo, na vida daqueles que te cercam. O Senhor manda te dizer, vai ser no sobrenatural mesmo. Vai ser no poder de Deus. Aquilo que todos pensam que não vai acontecer. Porque até hoje você tentou com a força do teu braço e nada aconteceu. Vai acontecer pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que um certo dia Pedro, ele com a força do seu braço arrancou a orelha de um soldado. Com uma espada na mão, ele tentou agir. Mas o Senhor mostrou para ele que algumas coisas não vai ser ele que fará. Será o próprio Deus. A Bíblia diz que o Senhor colocou a orelha de volta em Malco. E ali ele teve a sua orelha restaurada. Mas quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que em apenas um sermão, quase três mil almas se renderam ao nome do Senhor Jesus. O segredo está em ser cheio do Espírito Santo. O segredo está em deixar espaço na nossa vida para que o Espírito Santo venha preencher e trabalhar. O segredo está em convidar o Espírito Santo para fazer a obra dentro do nosso lar, na nossa família, na nossa casa, no nosso ministério. Deixa o Senhor trabalhar, fazer a obra na tua vida. Genjuí, ore, busque e diga, Senhor, este lá é teu, esta família é tua. Este ministério é teu. Senhor, o meu emprego é teu, eu não tenho nada na minha vida. Tudo que eu tenho é teu. Que o teu Espírito haja. Trabalhe naquilo que eu estou colocando na tua mão. O Senhor manda te falar, te aquieta. Porque nesta peleja, a vitória vai vir pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a transformação vai chegar na sua história, na sua vida, na sua caminhada. Não vai ser por força, não vai ser por violência, muito menos pela tua palavra. Vai ser pelo Espírito transformador de Deus que vai adentrar com poder, unção e glória na tua vida. Guarda esta palavra no teu coração e confia no poder do teu Deus. Amém?